Olá pessoal, Fernanda Osso aqui. Hoje eu queria conversar com você sobre uma situação que de vez em quando aparece no consultório, que é a seguinte, o paciente chega para você e fala Olha, toda vez que eu como algum doce, alguma fruta, alguma coisa que é rica em carboidrato, principalmente carboidrato simples, né? Eu logo em seguida, 40 minutos, uma hora depois que eu começo a me sentir mal, eu sinto tenteira, eu sinto peleveira, eu começo a suar frio. Isso já aconteceu com vocês? Provavelmente sim. Se não aconteceu, existe uma grande chance de acontecer. Vamos conversar sobre esse assunto hoje, mas antes de a gente continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, já ativar o seu sininho, para você não perder os vídeos que a gente vai compartilhar com vocês, periodicamente aqui no nosso canal do YouTube, para a gente conseguir passar bastante informação científica, né? Do jeitinho que a gente gosta. Vamos lá, pessoal. Esses pacientes, né? Muitas vezes já chegam no consultório com esse histórico de longa data, né? Aquela situação onde eles relatam esse mal-estar logo que comem, né? 40 minutos ou uma hora depois que comem essas refeições, ou mesmo carboidratos simples, de forma isolada. E muitas vezes eles vêm com o seguinte discurso, ah, eu sou assim mesmo, né? Eu já passei por outros profissionais, por médicos, e ninguém nunca valorizou muito aquela condição. A pessoa assume que ela é daquele jeito mesmo, o organismo dela é desse jeito. Na verdade, isso não é para ser assim, né? Existe alguma coisa ali que está gerando esse tipo de situação, porque não é comum a gente se sentir assim sempre que a gente come algum carboidrato, né? Então, o que que provavelmente acontece com essa pessoa? Existem duas principais causas para esse tipo de situação, tá? Uma é justamente a que eu quero enfatizar aqui com vocês nesse vídeo, que é a hipoglicemia reativa, ou também chamada de síndrome hipoglicêmica pancreatogênica. Ou seja, pancreatogênica já dá a gente a ideia de que o problema está no pâncreas, né? E é exatamente isso, pessoal. Essa condição de hipoglicemia reativa é uma condição benigna, tá? Que também não tem cura, né? Isso é uma coisa ruim, mas a gente consegue manejar esse paciente de maneira a diminuir esse desconforto que ele vai ter com essa condição. Então, o que que acontece nessas pessoas, né? São pessoas que têm um pâncreas hiperreativo, vamos dizer assim, né? Então, quando ela come carboidrato, todos nós comemos carboidrato e o pós-pandial, vai acontecer naturalmente uma elevação de glicose no nosso sangue. E isso vai se sinalizar para o nosso pâncreas para produzir a insulina. O que acontece nessas pessoas é que elas têm uma sinalização exagerada de produção de insulina. Então, quando elas comem carboidrato, principalmente os carboidratos simples, que têm uma velocidade de absorção maior, elas vão ter uma hiperreação desse pâncreas e uma produção de insulina desproporcional a esse carboidrato que está ali circulando no sangue dela. De forma que, logo depois que ela come esses carboidratos simples e acontece esse pico pós-pandial de glicemia, que é natural em torno de nós, essa pessoa vai ter uma produção de insulina superior àquela que seria necessária para controlar essa glicemia. De modo que ela vai e faz pico glicemia pós-pandial, que não é o esperado, né? Essas pessoas, a gente não tem como curar, vamos dizer assim, esse problema. Ela vai ter que conviver com isso. Então, uma coisa que é muito importante a gente entender nesse processo. Receber um paciente com esse tipo de queixa, primeiro, não desvaloriza, tá? Segundo, é fundamental que você encaminhe esse paciente ao endocrinologista com esse histórico, com esse relato, né? De encaminhamento que ele falou para você. Por quê? Porque é fundamental que esse endocrinologista diagnostique entre as duas principais coisas que geram esse tipo de situação. Uma é essa hipoglicemia reativa, esse pâncreas hipersensível. E a outra é o insulinoma, pessoal, que também causa isso. Essas hipoglicemias em pessoas que não são diabéticas e não utilizam insulina. Então, esse insulinoma, que é um tumor pancreático produtor de insulina, o tratamento disso é cirúrgico. Então, às vezes, o paciente convive um tempão com esse tipo de situação sem saber que, às vezes, ele tem ali um tumor produzindo insulina e precisa se retirar. Então, o primeiro de tudo é entender que precisamos encaminhar esse paciente para o médico, para o endocrinologista, que vai fazer esse diagnóstico correto. Se estamos diante de um paciente com insulinoma, portanto, precisa de intervenção cirúrgica, ou, senão, estamos diante de um paciente com hipoglicemia reativa e que a gente vai ter um manejo nutricional para analisar essa condição. Então, esse diagnóstico que o médico vai fazer, ele se baseia em uma condição que se chama Triad de Whipple, que significa o quê? Aquele paciente que apresenta esses sinais de hipoglicemia, em algum momento, nesse caso aqui, pós-tordial, e aí, naquele momento que ele apresenta os sinais de hipoglicemia, que é tremor, sudorese, palpitação, fome até, né, que é um sinal também de hipo. Naquele momento onde os sintomas estão presentes, esse paciente faz a confirmação de que ele está, de fato, hipoglicêmico. E a terceira coisa que compõe a Triad de Whipple é, no momento que esse paciente ingere carboidrato, esses sintomas em seguida, 15, 20 minutos depois, ele cessa. Confirmada essa Triad de Whipple pelo médico, ele vai investigar se isso se trata, realmente, de um subnoma ou se é apenas uma hipoglicemia reativa. Isso não é uma condição grave, mas é uma condição que impacta na vida social dessas pessoas, né, incomoda esse paciente. E o que nós, nutricionistas, podemos fazer nesse sentido para ajudar e minimizar esse impacto do sintomas, pessoal? A gente precisa sempre lembrar que quanto mais lentamente esse carboidrato for absorvido por esse paciente, menos esse pâncreas vai ter essa tendência a produzir esse excesso de insulina. Então, o nosso papel é manejar a velocidade de absorção do carboidrato. Então, nunca o carboidrato simples para esses pacientes vai poder ser consumido livremente, sem que haja um contexto de uma refeição. Então, de repente, uma fruta numa colação isolada, sem que haja gordura presente, sem que haja fibra e solúveis presentes, né, sem que seja manejada essa velocidade de absorção desse carboidrato, provavelmente vai gerar nesses pacientes essa hipoglicemia reativa. Ou, no consumo de um doce de forma isolada, provavelmente vai gerar essa hipoglicemia reativa. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre pensar em associar com carboidratos simples o consumo de gordura, boa de preferência, né, então boas opções seriam queijos, castanha. E, se for o caso de frutas, um doce, sempre realmente associar a contexto de refeição, então de sobremesa, né, porque aí aquele paciente vai ter acabado de se alimentar, vai ter cheio de fibra ali na alimentação, para retardar essa velocidade de absorção do carboidrato. Então é isso, pessoal. Basicamente, o que a gente vai precisar fazer é manejar essa velocidade de absorção do carboidrato, mas chocura, realmente, a gente não vai ter. Não esquece de encarnar esse paciente para o endocrinologista, porque isso vai ser muito importante para ele, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu te ajudaram. Fica com a gente assistindo aí o nosso canal, se inscreve aqui e ativa o sininho, para você conseguir acompanhar os próximos vídeos que virão daqui e muita coisa boa por aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.